Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje é bem rapidinho, é o nosso segundo VEDA Esse mês de agosto a gente vai ter vídeo todo dia E hoje eu trouxe uma dica pra você Naquele dia que você quer cozinhar feijão e esqueceu de colocar de molho Você fazendo desse jeito aqui, gente, você vai ver que rapidinho o seu feijão fica pronto Antes de você fazer qualquer coisa com ele Você vai colocar ele numa leiteira Essa água aqui, olha, tá fria ainda, tá vendo? E agora eu vou deixar esse feijão aqui Vou deixar a água ferver e volto pra mostrar pra você Pessoal, olha só, a água já tá bem quente E olha só como que o feijão começa a ficar enrugadinho, tá vendo? Ele nesse momento aqui, ele começa a amolecer Então se você esqueceu de deixar o feijão de molho Não precisa se desesperar, mesmo que o seu feijão seja bem duro Essa dica doméstica aqui vai funcionar Eu sempre faço aqui em casa Olha só, pessoal, quando a água chega quase no ponto de fervura Ele começa a subir Eu já vi um vídeo dizendo que os feijões que sobem são os que estão estragados Mas isso não é verdade, tá, gente? Até porque o feijão vai subir quase que inteiro Todo o feijão que tá na leiteira Então eu vou esperar o meu ferver aqui 5 minutinhos E já volto com você Olha só, gente Já tá fervendo, tá vendo? Eu não vou deixar ferver muito porque é pra variar Eu enchi demais a leiteira, senão vai derramar água no fogão inteirinho Então agora é só desligar o fogo E eu vou levar você lá pra pia Pra você ver como é que eu vou fazer agora Agora, pessoal, que o feijão já ferveu Não tem segredo, tá? É só passar ele por um escorredor Olha só Olha o caldo, tá vendo, gente? E aí você vai passar água fria pra parar o cozimento Olha só Pode jogar bastante água fria E você já vai perceber quando você segurar o carocinho Que ele já tá bem mais molinho E aí é só cozinhar o seu feijão normalmente Você vai ver como ele vai cozinhar bem rápido Como se você tivesse colocado feijão de molho Então eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje Não esquece, amanhã às 7h45 da noite tem o V23 Espero você nesse vídeo E vou deixar aqui na tela final pra você Uma playlist só com dicas domésticas Que eu tenho certeza que você vai amar Eu vou cozinhar o meu feijão E até o próximo vídeo E um beijão no coração de vocês, pessoal